E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Abraão, estamos aqui com mais um desafio. E esse é o desafio de arco e flecha, hein galera? Então se prepara e vai ser legal. Então galera, é 5 tentativas. Nessas 6 tentativas, eu vou tentar acertar o alvo. Então galera, vamos tentar acertar, hein? Vai deixando o like, se inscreva no canal, compartilha. Vamos lá. E lembrando, não repita isso em casa, hein galera? Então galera, bora pra segunda tentativa, hein? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.